Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica já chegou aos cinemas e eu conferi. E vou contar tudo pra vocês em mais um Eu Assisti, e esse de número 155. Então, não saia daí, que é logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Fala meus iguais, Milo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar a falar sobre o filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, eu gostaria de pedir a vocês que deixe seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de 5 anos que eu trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que eu vou ser realizado para ver se tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Meus iguais, mais um filme da Pixar. Já o nome de Pixar, Disney, você já imagina o que pode vir. Apesar de ser praticamente a mesma estrutura narrativa de todos os filmes da Disney, é uma história original. O diretor desse filme é o mesmo diretor de Universidade Monstro, e ele vem aqui agora dirigindo um filme que não é uma sequência, porque é o primeiro filme e tal. Há vozes, o Inha é dublado pelo Tom Holland e o Barney é dublado pelo Chris Pratt. Então, eu assisti dublado, mas o que foi legal é que os dubladores são os mesmos que dublam os atores nos seus filmes aí, todos os filmes que eles fazem. Então, ficou muito legal mesmo. A história da conta, realmente a história do filme já está ali no trailer, que conta a história desses dois irmãos, que eles vivem no mundo onde existia magia, era fantástico mesmo o mundo, mas, com o tempo, as pessoas, os seres que viviam ali, foram procurando coisas mais fáceis de levar à vida, porque mesmo quem dominava magia, não era uma coisa tão fácil de se praticar, no caso. Então, aí veio a descoberta da energia elétrica, carros, aviões e tal. Então, hoje em dia, a magia praticamente foi extinta. Então, é só coisas que você fica na memória. Inclusive, o Barney, que é o irmão mais velho, ele é viciado em jogos de RPG, né? Que, para ele, o jogo de RPG é justamente como era o mundo antigamente, né? As magias ali, tudo que tem ali no jogo, praticamente eles usam nessa jornada aí. O filme começa com o Ian, que está fazendo 16 anos, né? E ele é muito introvertido, né? Porque ele não conheceu o pai, o pai morreu antes dele nascer. Então, talvez, até por isso, ele seja um pouco bem introvertido, né? A mãe dele também é um personagem, porra, muito bacana, né? Porra, ela é uma também... Ah, para começar, eles são elfos, né? Então, porra, já começa daí que, porra, que é muito maneiro. O namorado da mãe, porra, é um centauro, porra, policial e tal. É bacana a história. Apesar de esses outros personagens fantásticos, também como a Mandíngora, também, que é uma metade leão, um dragão, um escorpião, uma coisa assim e tal, também que é muito bacana, também, durante o filme, também é muito legal dela. Apesar disso, todos esses outros personagens, ele não tem, assim, um grande desenvolvimento. Porque a história foca mesmo nos dois irmãos ali. Tanto que o título brasileiro, né? Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. E, justamente, é isso. Porque, no aniversário do Ian, né? Ele... A mãe dele deu para eles um presente que o pai dele tinha deixado para ele, justamente, para entregar quando ele fizesse 16 anos. Quando ele abre lá o presente, põe o cajado, né? E o cajado que o pai dele usava, né? E tal. Aí, isso não conta que o pai era um bruxo, né? E tal. E tinha, dentro do presente, né? Umas instruções que daria para fazer um feitiço ali que trairia o pai de volta durante um dia. Então, pô, era a chance que o Ian tinha de conhecer o pai, né? Ele fez até uma lista e tudo, né? De tudo que ele poderia fazer com o pai ou perguntar para o pai e tudo. Se eles conseguiam fazer o efeito e tal. Só que aí, pô, o Bart tentou, tentou, tentou e não conseguiu, né? Mas, porque parece que não eram todos os membros da família que realmente tinham esse dom. Quem tinha o dom era o Ian. Então, aí, quando ele tentou lá e tal, eu sei que deu um lance lá esquisito que eles só conseguiram trazer metade do corpo do pai, né? A metade da cintura para baixo. E daí, pô, começa a jornada, cara. Porque eles têm que ir até uma montanha lá, né? Que é justamente o local onde era o jogo do RPG, né? Que é para encontrar a chama da Fênix, que era uma gema polar e tal que faria, né? Para ele terminar o feitiço, né? E trazer o pai inteiro. Mas ele tinha só 24 horas para isso, né, cara? E a jornada acontece daí, né, cara? Porque realmente foi muito bom. Eu que tenho sete irmãos e irmãs, né, cara? Para mim foi, assim, acertou em cheio, sabe, cara? Pô, eu... Muitas partes ali eu me identificava com o Inho. Muitas partes ali também eu me identificava com o Barney. Pô, e quer dizer, foi muito maneiro. O terceiro ato do filme, realmente, cara, é emoção pura de você ficar arrepiado, porra, lágrimas, correras e tal. É filme da Pixar, né, cara? É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vale a pena vocês dão uma conferida. Mas então, meus iguais. Isso aí foi realmente tudo que eu achei desse primeiríssimo filme do Ana aí da Pixar, que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. O seu título original é Onward, que é só isso, o título original. E aqui traduzido para nós ficou, né, como Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Que eu acho que, pelo menos, fez muito mais sentido, realmente, pra quem foi curtir o filme. Eu gostei, me amarrei, e tô aqui indicando pra vocês, pra vocês irem conferir. Agora, se vocês já assistiram, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Dizendo o que vocês acharam do filme, o que vocês mais gostaram. Ou até se tiver algo aí que vocês não gostaram, vocês comentem. Não deixe de comentar. Porque, como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários trocando essa ideia. Siga nossa fanpage Nerd Se Quiser, porque trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é a porta de entrada do canal. E ali você tem acesso a notícia do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd Se Quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nessas redes sociais aqui, pra gente trocar uma ideia, cara a cara, eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente nas redes. Pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho, e deixaram seu like, vocês estão aqui, no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Apresente o Nerd Se Quiser pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas animações Pixar, Disney, que a gente gosta tanto. Principalmente, dois irmãos. Uma jornada fantástica. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Tô tentando fazer o canal crescer, e eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá. Dá essa força aí. E pra encerrar, eu sou o Nerd do Século XX. Feliz da vida. Um século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.